O Grupo Libertas vai avançar com a construção de um edifício com apartamentos de luxo junto ao Estádio de Benfica. O Benfica Stadium Luxury Flats irá beneficiar de diversos serviços, onde se contam, entre outros, a receção 24 horas por dia e um bar panorâmico. A comercialização dos apartamentos, que vão ser vendidos, decorados e equipados, já começou junto do mercado de potenciais investidores imobiliários, a quem será garantida uma taxa de rentabilidade de 4% durante 5 anos e ainda a possibilidade de usufruir do espaço 10 dias por ano. Quem preferir pode optar por usufruir da habitação durante todo o ano. Os serviços que vão ser disponibilizados aos utilizadores são receção 24 horas, restauração, limpeza, um sky bar, uma piscina e ginásio. Os sócios do Benfica beneficiam de condições especiais na aquisição de casa uma parceria estabelecida entre a Libertas e o Clube. Estabelecemos uma parceria com o Benfica, de forma a fazer beneficiar os sócios do Benfica de condições especiais na aquisição de apartamentos no Benfica Stadium Luxury Flats. Com preços a começar nos 136 mil euros, vai dar vida nova à Praça Central da Urbanização Benfica Stadium, onde se somam já vários edifícios da Libertas. O empreendimento é constituído por 131 apartamentos de tipologias de T0 a T2, totalmente equipados e decorados, com direito a um lugar de garagem. Na ótica do utilizador, espera-se chegar a vários segmentos dos executivos que trabalham bem perto em complexos de escritórios, como as Torres de Lisboa ou as Torres Colombo, passando por aqueles que procuram tratamentos médicos nos hospitais da Luz ou dos Lusíadas, ou simplesmente turistas que querem conhecer melhor a cidade de Lisboa. Com os Service Departments surge assim uma oferta imobiliária que não existia nesta zona da cidade de Lisboa.